Um adolescente foi detido em flagrante, sob acusação de assalto a uma associação de pescadores em Cametá. Na chegada à delegacia, tentamos conversar com o acusado e não conseguimos. Em uma ação rápida, o adolescente e mais um comparsa, extraíram vários objetos das vítimas, além de um alto valor em dinheiro. Foram levados mais de 12 mil reais, dinheiro esse que pertencia a associados do sindicato de pescadores. Por volta de 9 e 10, 9 e 15 da manhã, os bandidos entraram na minha casa, se dando bom dia e perguntando quem era o senhor Redinaldo. Quem era o senhor Redinaldo? Aí a minha esposa disse, é ele aqui. Aí ele disse, sou eu, por quê? Aí eles só apareceram e puxaram a arma. Eu estava com 12 mil 745 reais no bolso, que era de seguro-defesa de quatro pescadores que tinham pedido para mim ir lá na caixa resolver, porque eles não tinham como receber, já que a fila na caixa está imensa esses dias. E no momento, justamente, que eles chegaram, as pessoas tinham chegado para receber o dinheiro. E eles pegaram, levaram o todo, os 12 mil 745, levaram o meu cordão de ouro, levaram o anel de ouro que está com a minha firma, as minhas iniciais, levaram duas pulseiras de ouro da minha esposa, levaram o meu celular, que é o J5 novo, levaram o celular do meu funcionário, 950 reais de uma associada que tinha chegado lá também da caixa que tinha recebido, e do outro pessoal levaram os pertences miúdos, entendeu? Foi estudado e a pessoa que mandou me assaltar sabia que eu tinha dinheiro em casa, entendeu? Sabia que eu tinha dinheiro em casa. E a segunda vez, e pelo incrível que pareça, da primeira vez não fui encontrado nenhum pertence, os arquivos do sindicato foram parar na mão de bandidos, liberaram vários seguros do meu pessoal de forma clandestina, e todo mundo foi prejudicado, entendeu? Por causa desse assalto. E esse ano, de novo, está se repetindo praticamente a mesma coisa, entendeu? Eu não posso ficar a merceio de bandido, mas também não posso me acovardar porque existe bandido e me calar. De posse de informações, policiais militares conseguiram um detenho flagrante, o adolescente infrator. A gente observou que foi utilizando de grave ameaça, né? Arma de fogo, ameaçando lá as vítimas, apontando a arma lá para as pessoas que ali estavam, né? Imediatamente após a polícia militar ser acionada, saímos em diligências aí para tentar localizar esses dois suspeitos. E lá para o final da tarde já recebemos a informação que um deles estaria na Nova Cametá. Diligenciamos no local, encontramos lá o menor que participou do crime, né? O menor já estava lá com algumas joias, né? E a quantia de dinheiro estava em um conjunto de casas na BR, diligenciamos lá e recuperamos parte do dinheiro. E o segundo elemento aí também está aforagido ainda, ainda não conseguimos localizá-lo. Mas já foi identificado? Já, já tenho uma identificação dele. O adolescente e todo o material recuperado pelos policiais foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cametá. O menor foi encaminhado para internação em Belém.